Você sabe que, eu estou me lembrando aqui, que uma ocasião, um rei resolveu invadir Israel e foi lá, aliás, foi para destruir o profeta Eliseu. Para destruir o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu profetizava a favor de Israel. Então, os inimigos de Israel juntaram um exército para ir atrás do profeta Eliseu. E o que aconteceu? Quando eles vieram, eles ficaram cegos. O profeta os cegou e, em seguida, mandou que eles trouxeram o exército, porque eles estavam cegos, não sabiam para onde iam, e levaram o exército para um lugar tranquilo, de paz, e deram comida para ele, e deram só amor. Quer dizer, quando o pessoal abriu os olhos, que viu, poxa, nós viemos para matar o profeta, e o profeta nos trata com decência, com amor, com carinho, nunca mais aquele rei quis fazer mal a Israel. Quer dizer, é difícil de entender na lei natural como que isso acontece, mas é o que diz a Bíblia. Quando você paga o mal com o bem, você junta brasas vivas na cabeça da pessoa. A pessoa fica, ela fica desarmada. Aliás, ouviu uma frase uma vez que diz assim, que a pior coisa que você pode fazer para o seu inimigo, a pior coisa que vai irritá-lo mais que tudo, é amá-lo. É fazer o bem, né? É fazer o bem para ele, porque ele vai ficar sem reação. Você que estava enfrentando esse tipo de problema, minha amiga, no seu trabalho, na sua casa, onde que é, o seu relacionamento, você tem uma pessoa que odeia você, que quer o seu mal e tal, faz o bem para ela. Não custa nada. Você vai bater, você vai feri-la muito mais do que se você desse um tiro na cara dela. E vai ser uma boa ferida. Vai ser uma boa ferida, porque a ferida vai dar fruto depois da pessoa ser... Ela vai ser quebrada, ela vai ser amolecida, né? O seu coração duro. É por isso que diz o texto sagrado que o amor vence tudo, nem jamais acaba. Vai ser um bisício pequeno. Eu vou ativar para pra provar. Eu vou falar 35, por R$ISSion Why? É bem e com考ente seu colaborador. Eu vou ficar com candles. Eu vou, eu vou falar para vou chatarıs. Obrigado.